Boa tarde, esse lugar aqui inspira a democracia. Em 1969, fizemos aqui uma reunião de jornalistas para tratar da greve histórica daquele ano. Alguns dos velhos companheiros estão aqui, como Chico Malfitani e Luiz Nassif. Como jornalista, vou abrir pedindo uma sonora vaia para essa mídia safada golpista. Leia-se, veja, isto é, Jovem Pan e Congênere. Para não falar da cretina safada eterna TV Globo. Ao mesmo tempo, peço uma salva de palmas para a verdadeira mídia desse país. Mídia ninja, jornalistas livres. E blogues como Tijolaço, Diário do Centro do Mundo, Paulo Henrique Amorim. Rodrigo Viana, cafezinho. Só para nós termos uma ideia. Ontem, a presidenta Dilma foi recebida de forma carinhosa uma baita manifestação em Belo Horizonte. Onde nós vimos na mídia tradicional repercussão desse fato? Não vimos em lugar nenhum. Apenas nesses lugares que eu falei. É claro que eu posso repetir aqui a conclamação para que todos nós fiquemos juntos, não deixemos de sair às ruas. Aliás, amanhã, às duas da tarde, no Lago da Batata. Nessas horas difíceis, mas que nós vamos superar, eu confesso o seguinte. Depois daqueles momentos tragicômicos, cruéis, na Câmara de Deputados e no Senado, eu desanimei, desanimei e muito, abaixei a cabeça. Mas depois de ver a nossa gente reunida aqui, saindo às ruas, pelo Brasil afora, ocupando os espaços, me animei de novo. E essa vai ser a nossa vitória. Nessas horas, nessas horas, eu me lembro muito de dois personagens importantes da história do Brasil que fizeram muito à minha cabeça e que, em 1961, não deixaram o golpe militar existir. Golpe que depois só saiu em 64. Tenho muitas saudades de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Só que eles não estão mais aqui. Quem está aqui agora somos nós, principalmente as mulheres e a juventude. Os estudantes. Por isso, para encerrar, tem muito mais gente interessante para falar. Um momento como esse é estimulante. Temos que sair daqui unidos, convencidos que só indo para as ruas vamos derrubar essa gente que usurpou esse poder. Para terminar, gostaria de dizer o seguinte. Estão saindo notícias aí, nos sites, nas televisões, que o presidente interino, esse estafado do Michel Temer, vai voltar atrás mais uma vez e criar o Ministério da Cultura. Mas não pensem eles que isso nos satisfaz. Porque tudo que vier desse governo legítimo não terá o nosso respaldo. Fora Temer! Fora Temer!